Olá, o meu nome é Cristina Chaga, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de ciências, transformações reversíveis e não reversíveis. Hoje nós vamos aprender as coisas, a nossa volta está sempre se transformando. Então vamos aprender quando é que pode ser uma transformação reversível e quando não há mais jeito de voltar atrás. Vamos observar aqui, observe a sua volta e identifique algumas transformações. Então se você observar no seu dia a dia, tem coisas, por exemplo, você pega um ovo, coloca para cozinhar, então depois que cozinhou, você não vai poder mais fazer com que esse ovo volte a ser ovo, ingere uma vida, saia um pintinho dali de dentro. Já se você observar a água, você pega um pouco de água, você coloca no congelador, depois você começa a reutilizar, tira do congelador e ele volta a virar água de novo. Então se você entender, se eu pego uma água, coloco no congelador, ele fica sólido, depois eu tiro e ele volta a ser água novamente. Mas tem coisas que a gente, depois que a gente mistura, não dá mais para voltar atrás. Então é importante a gente entender quando é reversível e quando é irreversível. Então a nossa aula de hoje vai buscar no seu dia a dia, você vai observar que você faz várias dessas transformações e que você vai entender. Se você não quer fazer, você vai ter que pensar direitinho, porque se você fizer uma mistura irreversível, você não vai poder voltar atrás. E se depois você quiser fazer uma mistura que vai poder voltar atrás, é bem simples a gente aprender. Vamos lá? Vamos entender transformações irreversíveis. É quando uma matéria pode voltar exatamente como era antes. Por exemplo, essa água está no fogo, ela está fervendo, ela vai se transformar em vapor d'água e se aí tiver uma tampa, você vai ver que o vapor bate na tampa e volta a ser água novamente. Aqui você vê o chocolate, você pega o chocolate, derrete ele, mas se você colocar ele na geladeira, ele endurece de novo e começa e volta a ser como era antes. Então veja a importância de você aprender. Então, quando a gente entende que esse processo é irreversível, é quando pode voltar a ser como era antes. Agora vamos ver transformações não reversíveis. Transformações não reversíveis é quando a matéria, após ser transformada, não pode voltar a ter os aspectos iniciais. Por exemplo, aí você pega uma laranja, tira o suco dela, espreme ela, ela não vai voltar mais a ser laranja. Não é aquela laranja que você pode pegar e ser como era antes. Se você ver aí o que o tempo fez com esse cadeado, por mais que você bote em alguma solução, tire todo o ferrugem, já vai ter parte corroída. Não vai mais ter aquele aspecto de um cadeado novo, do jeito que sai da fábrica. Então a importância é a gente entender. O irreversível não reversível é quando o processo não pode ser voltado atrás. Então, nossa aula hoje está tratando disso. Quando é que é irreversível e quando é que não é. Então é importante a gente entender esse processo no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente compreender que se eu deixo uma coisa exposta na natureza, tenho que saber o material, o que é que eu vou usar ali, para futuramente eu não ter um prejuízo. E ao mesmo tempo, as misturas, né? Quando a gente começa a misturar o material, por exemplo, para fazer um bolo, a gente começa a colocar ali os ingredientes. E se a gente colocar ali algum ingrediente que não é para estar ali, a gente não vai poder mais tirar. Então a gente tem que entender esse processo. Vamos aprender um pouco mais. Misturas. O que são as misturas? É a união de dois ou mais materiais diferentes. A gente vê que quando a gente vai colocar um feijão no fogo, você observa a sua mãe, ela vai, como a gente chama, catar o feijão. Ela vai separar os feijões do bom do ruim. Então ela vai separar. Então, aí quando você começa a misturar, você começa a ver, a gente vê o leite em pó, a gente vê o café, suco em polpa, farinha, chocolate, água. Então, se você pega um desses materiais para misturar, para cozinhar o feijão, por exemplo, para fazer um copo de leite, você pegar um chocolate e misturar o açúcar na água, no leite com o café, não vai poder mais tirar. Então é importante você entender essas misturas. Você observar. Agora, se você, por exemplo, como você vai pesquisar na sua casa, misturas, e você colocar água e o óleo, você vai ver que ele não consegue se misturar. Da mesma forma, a nossa água, o estado da nossa água, a gente vai entender que a água pode estar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, aí quando condensa para virar as duvens, aí é o estado que ela está ali. Então, quando você vê que é reversível, é quando ele se transforma e volta a ser como era antes. E não, reversível ele não consegue mais. Então, reproduza uma mistura e anote o que você observou. É o nosso desafio de hoje. Você vai ir na sua casa, fazer uma mistura, vai observar como ficou e vai anotar. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho